Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos com a correção da prova, correção da questão 179 da prova rosa do Enem. Já está acabando a correção Enem 2018. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Vamos lá, sem mais delongas, está aí a questão. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistemas de eliminatória simples. São disputados em um sistema de eliminatória simples. Aí é o blá 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 da questão. Nesse sistema são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Então, para acontecer uma partida, eu preciso de dois competidores. Então é sempre assim, dois competidores, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Eu estou olhando aí seus olhinhos, os olhinhos estão brilhando para você fazer besteira. Cuidado, preste atenção. Dois competidores, eu consigo gerar uma partida. Quatro competidores, eu consigo gerar o quê? Duas partidas. Seis competidores, eu consigo gerar três partidas. É sempre a metade. Então a gente vai usar esse raciocínio. Então vamos lá, metendo um ficha aqui. Vamos lá, tocando um barco. Dessa forma, se na primeira fase do torneio, conta com dois N competidores, então, na segunda fase, restarão N competidores. E assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Para ser definido campeão ao comando desse torneio, o número de partidas necessárias é dada por... Então vamos lá, eu tenho 128 tenistas. Então, na primeira fase, vamos chamar assim, na primeira fase, eu tenho 128 tenistas. Qual é o raciocínio? O número de partidas. Uma partida eu preciso de duas pessoas. Então, é a metade. 128 dividido por 2, 64. Então eu teria, na primeira fase, 64 partidas. Só que ele fala que, para passar de fase, sempre que eu passo de fase, de uma fase para outra, o número de competidores se reduz à metade. Aqui, 2N na primeira, N na segunda. E assim até a partida final. Ou seja, vai diminuindo. Então, 128 dividido por 2, 64. Então, na segunda fase, nós teríamos 64 tenistas. Então, com 64 tenistas, eu consigo formar 32 partidas. Aí eu vou remando aqui. Na terceira fase, pela lógica, vai cair pela metade. 64, 64, passa para 32. 32 tenistas, eu consigo formar quantas partidas? 16. 4. Metade. 32, 16. Então, 16 tenistas, eu consigo formar quantas partidas? Cada partida, eu tenho 2 pessoas. Então, 8 partidas. Aí ficou fácil. Eu vou seguindo aqui a lógica. Né? Quinta. Metade. Vai dar 8 tenistas. 4 partidas. 4 tenistas. E 2 partidas. Chegamos aqui a final. Por quê? 2 tenistas. 2 tenistas, né? É o que eu preciso para formar uma partida. Ou seja, quando chegar em uma partida, é a final. Porque eu tenho somente 2 pessoas. Somando isso tudo aqui, né? Vai dar o que a gente quer ali. O número de partidas necessárias. Então, seria 64 mais 32 mais 17 mais 8. Mais 4 mais 2 mais 1. Está na vertical. Na horizontal, seria o que acontece aqui na letra E. Ó, 62, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Então, gabarito, letra E de Enem. Beleza, pessoal? Mais uma questãozinha para a conta. Falta pouco para a gente terminar o Enem 2018. Quebramos, né? A matemática para passar. Quebramos todas as questões. Deixaram a gente chegar. Chegamos. E, com certeza, vamos aprovar aí, ano que vem, vários alunos para o Enem Vestibulares. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Na descrição do vídeo, tem uma apostila gratuita. Para você, com 210 questões, que vão deixá-los aí de cara para o gol. Baixe a apostila e entre para a nossa lista VIP do Enem 2019. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Enem. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.